Pessoal, estou na loja do alho. Estou com o Equinho Lenda aqui do meu lado. Dono do Mercado. Nova União, Mercado Superhead. Parceria Nova União e Superhead. Uma caixa de alho dessa aqui, pessoal, ela custa R$200,00. É o alho, a gente vai lá no Mercado Superhead, eu vou, ele vai estar lá, ele é o proprietário lá. Calibre 10. Pessoal... Calibre 10. O povo vai pagar mais barato, mas não vai levar coisa ruim, não. É coisa boa, tá? Não tem enganação, não. É o melhor alho da loja. Qual loja aqui? Nova União. Nova União. É o melhor alho. Esse alho aqui, pessoal, custa R$200,00. Ele vai estar custando lá... R$13,99. R$13,99. Aqui está saindo um alho a R$140,00 a caixa, preço de custo. Parceria. E vai botar, parceria aí, vai botar lá para o povo comprar barato. Também vai batata e alguns alimentos na cesta básica. Ah, Herbert, por que você está fazendo isso? Ele me pediu, me convidou para a divulgação no Superhead. Então a gente teve uma ideia, falei, poxa, vamos baixar o preço para o povo, porque eu já recebo a minha monetização aqui. Obrigado. Então eu não preciso te cobrar. E eu achei bonito na parte dele ele aceitar, ele abaixar o preço, que também vai atrair muitos clientes também. Com certeza. Vai na loja dele lá, vai pagar barato. O povo vai encher a sua geladeira com um produto mais barato. Se o cara vai pagar mais barato no alho, sobra um dinheirinho para ele comprar um óleo, uma fralda. Isso aí, isso aí. Então vai sobrar um dinheirinho a mais para ele encher a geladeira. Quem não acreditar pode ir lá conferir o endereço. Qual é o endereço? Afonso de Carvalho, número 31, Cosmo, Campo Grande, Superhead. Superhead lá no Campo Grande. Lá na loja do Equio, lenda. Aqui é um dos produtos, tá pessoal? Fala aí. Aqui no Seasa, loja Nova União, pavilhão 42, boxe 20. Pavilhão 42, boxe 20, pavilhão 42, pessoal. Um abraço até lá. Ah, eu vou estar lá dia 6 nesse domingo, tá? Superhead.